Ó, já ouviu falar, o pessoal da Rosa fala Luiz Cacheiro, já ouviu falar nisso? Luiz, o nome dele não é Luiz Cacheiro não, não é? Luiz Cacheiro, ó, no Vale do Rio Doce, foi um oriço Cacheiro, esse é o nome dele, oriço Cacheiro, olha lá, ó, é, que causou espanto aos moradores de Caratinga, bem como o Kerk Jr. falou pra mim assim de manhã, vem animado que seu jornal tá soltinho e tá mesmo, olha lá, olha lá. Curiosas as pessoas fizeram vídeos do animal aí, né? Também é conhecido como Luiz Cacheiro, ele é também chamado, viu? Viu, Jonathan? De porco espinho, é, porco espinho e também de cuandu ou cuim. Ó, o bicho tem um tanto de nome, ó, oriço Cacheiro, é o nome verdadeiro, é conhecido como Luiz Cacheiro, porco espinho, cuandu ou cuim, cruz credo. Ê, Roneson! O Rones que vai falar disso aqui, né, Rones? É o Luiz Cacheiro, Roneson! É o Luiz Cacheiro, Nico, é o oriço Cacheiro, é o porco espinho, vários nomes, né, várias denominações. Agora você imagina, Nico, você vai mexer com um bicho desse e sai com a mão toda, né, cheia de espinhos. Não é o caso aqui, não é? Mas os moradores da rua Adolfo de Matos, do bairro Nossa Senhora Aparecida, lá na cidade, eles solicitaram a presença do corpo de bombeiros para resgatar esse animal. Bom, eles avistaram o animal, né, e chamaram em primeiro ponto. Não chegaram perto do animal, né, para não correr risco, né, do animal soltar esses espinhos e também acabar furando o pessoal. O animal, Nico, ele estava acuado em uma residência e os bombeiros, com todo o cuidado, foram lá resgatar o animal e devolveram ele para o seu habitat natural, longe de qualquer área urbana, que é realmente o ideal onde esses animais vivem. Nico, o corpo de bombeiros, ele deixa, diante de todo esse caso inusitado, né, o corpo de bombeiros, ele deixa uma orientação para todos. Se a gente, né, encontrar com algum, a população encontrar com algum animal silvestre, principalmente como esse ouriço caixeiro, né, o porco espinho, por exemplo, não mexa, não chegue perto, chame o corpo de bombeiros para poder estar fazendo esse resgate. E também deve, né, se acionar órgãos ambientais. Ou seja, cuidar, né, proteger a sua própria vida e também a vida do animal. Mas que é estranho, é estranho, né, você está na sua casa, chega, encontra o ouriço caixeiro, é um porco espinho, está andando pela rua e encontra com ele. Já pensou, Nico? Já pensei. É, chega muita coisa perto da gente, na casa da gente, ô Rônes. Chega rato, chega pernilonga, chega barata, chega, o que mais é na monia? É, cobra, hã? Muriçoca, cruz, escorpião, né, Bebiano? Nossa, seu Deus, tem uns bairro, aranha também, chega. É, se tem medo de aranha, não tem lá, ô, Anac? Hã? Se tem medo de aranha? Lá cá, ô, o que é isso, rapaz? É, aracnídeo? É, se a aranha te furar, você vira, você vira um homem-aranha. É, Rônes, ó. Cuidado, porque esse oriçoca cheiro não te furar, você vai virar um oriçoca cheiro, hein? É, o super, ó, super oriçoca cheiro. O Fantônio já vai virar, ó, o super o que lá, que ele mostrou aqui, é o nome da cova lá? Jiboia. É, é, depois o Rônes volta aqui. Não, mas o Fantônio falou, deixa a imagem aí, Bebiano, do animalzinho. O Fantônio, deixa eu falar um negócio interessante aqui sobre o animalzinho. Tem a ver com a questão do, do habitar, né? O animal tem um habitar. Só que a gente, a gente foi expandindo as cidades e as cidades foram crescendo territorialmente, invadindo as matas, aonde os animais moram. Aí, vez ou outra, você tá em casa lá, tá chegando um macaquinho lá, pendurado na janela, né? O, qual é o nome daquele que a gente chama de tiú? É, teiu. Teiu, que é um lagarto. Lagarto muito bonito, por sinal, né? Ele lá no meio do mato é muito bonito. Lá, ele longe lá de mim, né? Lá, ele, o lagarto. Jiboia, tem gente que gosta de cobra. Eu não gosto. Gambar? Tem muito o gambar. O gambar? É, tem uns... Não, não tô falando de gambar que fica perto da gente, gambar humano, não, Bebiano. Você tá falando de gambar de negócio, né? Eu tô falando gambar, bicho. Ó, tinha um gambar. Ele passa em cima daquele fio. Não tem uma fiação de alta tensão, Jonathan? Tem um fio mais, um cabeamento mais grosso? O gambar passando aquele trem, como tem uma facilidade pra andar ali? Já viu o rabão dele, Nike? Cruz credo. Hã? Deus é mais... É.